E aí, rapaziada? Tudo em cima? Espero que sim. E se liga só, pessoal. Hoje, vamos jogar Warhammer 40.000 Space Marine 2, cara. O jogo vai ser aqui. A gente recebeu ele em acesso antecipado para poder gravar essa maravilha. Não joguei ainda, tá? Não sei como é que está o desempenho do jogo. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só me ajeitar. Deixa eu mostrar aqui como é que estão as configurações aqui do jogo. Está em 4K. Estou jogando pela TV hoje. Eu botei o DLSS em desempenho. Tá bom, cara. Não estou aí nem aí. Eu botei em desempenho porque eu acho que é de boa para mim. Estou em uma TV de longe. Para mim não faz falta. Eu quero ter um desempenho legal. E a imagem fica muito bonita em 4K. E para quem não sabe, a imagem do DLSS 4K no modo desempenho, o DLSS desempenho é mais bonito do que o Mi 440p, o Quad HD nativo ou com DLSS. Então, tipo, fica muito bonito. Tem um desempenho legal. E é isso. O jogo tem coisas no Ultra. Por exemplo, a textura. A textura, a sombra está no médio. A oclusão de ambiente está no alto. Reflexos está no alto. Volumetria eu abaixei e botei no médio, porque eu não vejo necessidade para isso. Os efeitos estão no alto também. Detalhamento está no Ultra. Eu não sei se vale a pena. Vou botar no alto também. Simulação de tecido. Deve ser a movimentação da roupa do personagem. Eu botei no médio. Então, show de bola, cara. Vamos começar um novo jogo aqui agora. Não sei como está o desempenho do jogo. Vocês vão ver agora. Estou usando aqui o controle do Playstation 5, o DualSense. E eu vou te falar se tem ou não. Como é que fala? Deixa eu selecionar um negócio aqui. Ué, ué, ué. Como é que eu aceito? Próximo. Próximo iniciar o jogo. Próximo. Peraí. Vou jogar o mouse que eu não sei o que tem que fazer. Então, eu não sei como é que está o desempenho do jogo, tá? Vamos ver agora. No milênio quarenta... É... Quartagésimo primeiro milênio. A humanidade está à beira da aniquilação. O império da humanidade abrange toda a galáxia. Mas está cercado por todos os lados. Por Xenos hostis. E ameaçado internamente por traidores hereges. E herésios. Em uma era de guerra constante. Uma nova idade das trevas. A iluminação foi suplantada pela superstição. Superstição. A retórica e a oração cega. Viver nesses tempos é ser entre... É ser um entre bilhões. Minha leitura está maravilhosa, hein? Existindo num regime mais cruel e sanguinário que se possa imaginar. Os mais poderosos e temidos defensores do império são os Space Marines. Eu só consegui ler isso porque eu sou uma mula. Cara, e quem me conhece, né? Eu já fui marinheiro. Então, pô... Eu queria ser um marinheiro espacial, cara. Eu queria ser um Space Marine. Kodakou. Setor AMX. Imperial. Sistema Imperial. E o jogo está sendo feito na Real Engine 5, né? Que eu tenho. Eu estou um pouco meio... Com medo, cara. Do desempenho do jogo. O que é um Real Engine 5. Tem dado problema, né? Tem dado luz de cabeça. Não todos os jogos. A maioria deles, inclusive. E aí, será que finalmente... Vai ser mais um jogo com um bom desempenho? Ou não? Se você quiser que eu duble o jogo aí, tente dublar o trailer do jogo aí. Me manda aí nos comentários que eu vou tentar, tá? Deixa aquele likezão. Comenta alguma coisa aí. E bora para a Jogatina. Lenta Kodakou. Minha. Xenos. Tiranos. Projeto Aurora presente. Olha aí. Acesso negado. Absoluto. Vamos ver o que vai dar aí. Mandar essa mensagem encriptada. O que vai dar aí? Vou lá para a... Olha, que vejo. Aproque a Kodakou. Preparar a entrada atmosférica. Caramba, olha essas armaduras, rapaziada. Meu Deus. Show de bola. Vamos ver. Ó, começou, hein? E só para lembrar, pessoal, eu estou usando uma 4070 Ti, tá? Não é a Super. É a 4070 Ti normal. RTX. Caramba. Olha o gráfico disso, rapaziada. Cara, está lindo. Eu estou só admirando aqui o início. Está sem legenda, pô. Deixa eu botar a legenda, pera aí. Configurações. Legenda de desligado. Pode ir ligando. Consigo botar um pouco maior a legenda. Está muito pequeno. Bate-papo não tem tamanho da legenda, não. Localize a nave caída da Death Watch. Nossa. Nossa, legal. Quando o personagem anda, ele vibra o controle. Muito maneiro. Ele pisando, correndo, sabe? Parece que eu sinto o pé dele. Olha. Cara, esse aqui está muito lindo, cara. Eu estou achando lindo até agora. Vamos ver. Até quando vai ficar bonitão. E com desempenho legal. Até o momento não está travando. Não estou vendo engasgo nem nada. Pô, muito legal, cara. O DualSense é um controle muito maneiro. Olha o cenário. Que bonitão, cara. Estou confiante, hein? Pô, muito legal, cara. Quando ele pisa com o pé direito ou o pé esquerdo, vibra um lado ou outro, né? Do controle DualSense, velho. Muito maneiro. Vamos ver se tem... Se ele reage com tiro também. R1? Ataque rápido. Olha. Caramba, legal. Que isso, velho. Muito... Olha, ele se sujou. Se sujou todo. Sujo de sangue, cara. Olha aí. Caraca, que top, velho. Nossa. Está ensanguentado. E essa espada matosserra é muito lindo, cara. Que isso. E para quem não sabe, o Warhammer veio antes do Geese of War. Se você falasse, ah, isso aí é um Geese of War. Não. O Geese of War que se baseou no Warhammer, tá? A franquia é muito mais antiga do que o Geese of War. Não estou defendendo ninguém, mas só para quesitos de informação, tá bom? Ataque pesado. R1. Segura, né? Abordagem tática. Use ataques pesados contra grupos grandes inimigos. Show de bola. Vem cá. Segura aí, ó. Ataque pesado, ó. Olha. Solta, solta. Eu tenho armadura também, né? Solta de mim. Caraca, legal, cara. Ah, tem a parada, ó. Tipo a defesa dele, né? Quando o bicho me atacar, né? Eu dou um parry, né? Caraca, velho. Muito gostosinho. Olha aí. Caramba, cara. Nossa, estou adorando isso aqui, cara. O início está legal. Quem está atirando? Ó, defende na hora certa, ó. Aí eu tenho que defender, né? Olha a aguinha se mexendo. Que legal, ó. O efeito da água dele pisando. Bem maneiro. Bem legal, cara. Olha aí, caiu um bichão lá. Eita, preula! Esse aí deve ser mais forte. Pode vir, meu querido. Pressione X para esquivar, ó. E R3 para travar a mira nele. Show. Travei a mira. Olha! Ah, esse ataque é forte. Eu não consigo... Eu não consigo... Nossa, também uma lapada dele. Ai! Execução, execução. Ixi, eu estou meado aqui já, hein? Finalização. Apertou R3. Show de bola. Estou adorando, cara. O visual está muito lindo do jogo. Até o momento, né? Está bem detalhado. Bem bonitão. 4Kzão. Não estou sentindo queda de FPS. Deve estar rodando a 60 FPS. Eu nem vou ficar olhando muito isso, cara. Porque eu batendo no olho, eu estou vendo que não está tendo queda. Então, eu não vou nem ficar monitorando isso, não. Estou jogando aqui pelo PC. Está de boa até o momento. Não sei como é que está no console, tá? No Play 5, no Xbox. Estou jogando aqui a versão de PC. Olha o cenáriozão, cara. Pô, muito louco, hein, cara? Muito... Olha ele pisando, olha aí. Legal, cara. Bem bonito. Bem bonito. E eu vi os trailers, né? Os vídeos eu falava, nossa, que gráfico top. Tomara que permaneça assim. E está bem interessante, cara. Minha vida encheu. Show. Mandou um abraço para o Bardock aí. Ficou preocupado se o jogo ia dar travada quando aparecesse muito inimigo. Vamos ver. Agora não apareceu muito, não. Opa. Ah, agora sim, ó. Pistola Bolter. L2 e atirar. Ah, que legal, cara. O controle reage de acordo com a arma. Nossa, parece que estou atirando uma pistola de verdade, cara. Muito legal, velho. Muito legal. Isso aqui é gostosinho, cara. Eu sei que não é uma coisa super indispensável, sabe? Você usar o controle. Para ter reação do gatilho adaptativo, sabe? Mas é legal de jogar assim, né? Dá uma... Além de ser mais confortável, né? Você joga no sofá. Igual eu estou jogando aqui no sofazinho, de boa, na TV. Você tem uma reação legal, né? Quando você mira e quando você puxa o gatilho. Ele é durinho. Lá ele. E aí é maneiro, cara, de jogar. Estou gostando, estou gostando. Vamos ver. Se não tiver travamento, cara, e continuar assim, eu... Para mim vai ser um baita de um jogo. Vamos ver. Eu não estou aqui elogiando o jogo porque eu recebi antes, tá? Se eu ver alguma coisa de ruim, eu vou falar para vocês. Olha, não gostei. Toma. Toma ali, toma ali. Tiro a queima-roupa. Enfraqueça o inimigo. Segura R1. Para empurrar o inimigo. Pequenos e marcá-los. Com o tiro a queima-roupa. Ah, tá, ó. Deixa eu ver de novo a ceninha do inicial, ó. Dou ali uma porradinha. Aí depois de um tempo, aperta o R2. Que dá o tiro. Ah, legal. O tiro vai certinho na cabeça do... Dos Xenos, né? Olha a galera vindo aí. Olha a galera chegando. Ah, daqui, vagabundo. Olha o barulhinho do controle. Não sei se vai sair porque eu tenho o filtro da NVIDIA, então não dá para ouvir. Quadrado recarrega. Show. Aí, quebrando as madeironas aí, ó. Space Marine animadaço com a Celcerrona. Com a sua madeirona aqui, ó, Bardock. Space Marine animadaço com a sua madeirona aqui, ó. Animadaço com a sua... Com a sua cerrona. Sua espada motosserra. Segura R1 para empurrar inimigos. Show. Cara, muito legal. Controle e dá um bônus, sabe? Pode vir, pode vir. Tá me atirando, hein? Quem tá me atirando aí? O Xen me atirou. Tá zoando. Vamos dar um tiro ali pra ver se dá uma explosão legal. Oh, metei errado. Ó, legal, legal. Não é a melhor explosão do mundo, mas é legal. Interagir. Olha, nosso tempo tá acabando. Olha o cenário, pessoal. Olha o cenário, que bonito. Não de bonito, de bonito, né? Mas, assim, bem feito, né? É um cenário feio, né? Guerra, explosões, só merda. Caramba, cara. Bem legal, hein? Bem legal. O personagem... Olha, o pessoal subiu! Vem cá, vem. Vocês querem tomar porrada, é isso, né? Pode vir. Quem vem, quem vem? Quem tá feito de tomar um tiro? Você, né? E pra quem não sabe, agora o controle do All Sense tá melhor. Se você baixar um aplicativo no PC, cara, que é do próprio do All Sense, pra você configurar e atualizar ele. Então, quando você abre essas funções do gatilho adaptativo, né? A reação do controle, ficou melhor, tá? Geralmente, você tinha que ligar o controle no USB pra poder funcionar. E agora você não precisa. Nesse jogo aqui, não tá precisando. Não, não sei se todos os jogos que tem essa função vão ficar sem o USB, sem precisar do USB. Cara, é muito legal essas armaduras, hein, cara. Nossa! Obtenha a bomba viral. Show. Caraca, ó. Deixa o meu amigo. Não! Ih, matou. Vixe, maldito, cara. Vagabundo. Ai, não posso defender. Eu não entendo esse tiro da onde vem, mas tudo bem. Da onde que vem esse tiro aí, eu queria saber. Tá louco, ferrou. Olha aí. Quase que eu levei pro lado dele. Ai. Bonha! Tá dando um chicotinho, safado. Só vou no balaço, irmão. Dá mole pra tu, não. Bom. Até agora, nenhum travamento. Nenhum lag. Até o momento, 4Kzão, rodando a Lazing Blur, rapaziada. Toma. Pega nem mim não. Segura... Segura em mim não, pô. Tá vendo que dá um tiro nos inimigos? É como se tivesse um companheiro me ajudando, sabe? Ó a galera vindo aí, ó. Ó o safado defendendo. Defendi. Ó. Pega esse vagabundo aí. Ó, tá no meio. Ó o sangue, cara. Pulando na tela. Caraca, muito legal, hein? Muito maneiro, cara. Tá legal, tá legal. Tô gostando até agora, cara. Segura R1 pra quebrar bloqueio os inimigos com ataques pesados. Isso aqui, quando segura, é o ataque mais pesado, né? Eu peguei a bomba. Tá me ouvindo? Eu peguei a bomba. Tipo assim. Se fosse dublado, né? Ela vai mais arranhada, né? Que isso? Que que é isso? Você se viu bem. Eu não vi o que ele falou. Travar registro. A unidade imperial que... Que recuperar esse projétil. O comando fez um pouso forçado na fora da rota. Meus irmãos foram todos mortos pelos tiranos. Tiranidos. Tiranidos. Pô, minha leitura tá um lixo, cara. Tô ruim de visão e de leitura. Vou lançar elas na estratosfera. Vamos ver agora a metranquinha, cara. A metranquinha. Cara, olha o graficão, pessoal. Olha isso. Eu vou botar o vídeo em 4K pra vocês aí, cara. E tá muito bonito. Eu tô achando muito bonito. Caraca, legal. Ele vibra legal, controle. Maneiro, 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 hein? Ha, ha, ha. Garoto. Nossa, os pilantra. Toma. Tira de ser bobinho. A aprimorada. Ah, ele dá um zoom, ó. Vem, 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 vem. Boa, garoto. Ih. Ih, só foi eu falar. Travou. Ih. Travou. E aí, jogo? Decide. O que aconteceu? Travou ou não travou? Travou. E aí. Crashou. Crashou o jogo. Crashou. Deu um erro. Mas não foi de lag, né? Beleza, beleza. Aqui é o vivo, tá? O jogo crashou sozinho. Deu um erro aqui. Não foi de lag nem nada. De stuttering. Mas o jogo crashou. E até porque eu tô jogando em excesso antecipado. Pode ser que saia algum patch e melhore isso. Ou não, tá? Não vou passar pano, não. Não tô dizendo que vai dar certo, que vai melhorar. Mas até o momento, crashou. Se eu não me engano, eles mandaram um aviso. Dizendo que no primeiro dia que o jogo sair, né? O jogo, quando lançar, de fato, vai ter um patch de Day 1. Mas vamos aguardar, né? Pelo menos travado a gente não teve. Mas crashou. Crashou. Aqui é ao vivo, tá? Aqui não tem essa parada, não. Vamos continuar. Aqui não tem passação de pano. Uma crashadinha ou outra dá pra levar. Vamos ver. Se for direto isso. Então, a gente tá em 20 minutos e pouco de vídeo, né? Dá pra aceitar até o momento. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Agora o meu controle bugou. Peraí. Eu tenho que abrir o jogo e não posso apertar o teclado. Peraí, peraí. Que eu fiz besteira. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se o controle tá tudo certinho. Tá tudo certinho com o controle. Agora, aqui no Steam, fala que o meu controle não é compatível com o dispositivo. E agora há pouco ele tava dizendo que era compatível. Aí ele deu mensagem agora recomendando pra você ligar no USB. Eu não entendi. Foi nada. Qual é o sentido disso? Não faço ideia. Vamos ver se vai entrar direitinho ou se bugou o controle de vez. Se o controle continuar bugado, eu jogo no teclado aqui. Não tem problema. Acho que bugou. Tá tudo certo. Bugou o controle. De boa, de boa. Depois eu vejo isso. Tem sentido? Não tem sentido. Tá, vamos lá. A minha sorte é que eu tenho um mouse e teclado aqui sem fio. Que é um mouse bom. Dá pra jogar de boa. Não tem input lag nem nada. Vamos continuar aqui a nossa jogatina. Vamos continuar aqui a nossa jogatina. Link de afiliado aí da nuvem. Você pode comprar algum jogo na nuvem e me ajudar. E você pode comprar também alguma coisa pela Amazon. E você não vai aumentar o valor nenhum pra você, tá? Você só vai me ajudar. Se for comprar alguma coisa pela Amazon e pela nuvem, tá? E na nuvem tem até desconto também. Alguns cupons, né? Vamos lá. Agora eu tô no mousezão. Estão vendo que eu tô mais rápido agora. Ixi, como é que mira agora? Não sei como é que mira. Ah, tá. Aqui é diferente. Pra mirar é o scroll do mouse. Tem um que atira, safado. Foi bem aqui que travou aquela hora, né? Essa metralhadora aqui, ela é bem mais forte, ó. Olha a explosão, que legal. Tá bonito, tá bonito. O cenário tá bonito. Não tá dando lag. Tá com desempenho legal. Ó a galera vindo, ó a galera vindo. Aqui eu acho que deu uma queda de FPS. Vamos ver. 56, 60. Não, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. É impressão minha. Sem travamento. É impressão minha. Eu tô acostumado a jogar no PC, né? No monitor. Quando eu jogo na TV a 60 Hz, eu fico meio bugado, né? Eu acho que tá ruim. Mas pra jogar assim, mas pra jogar assim de boa, tranquilão, casualmente é suave. E o controle não funciona mais. O controle bugou. Ó a minha tranquinha. Ué, você mexeu o bagulho? Ih, é, ó. Ah, pega. Vem, galerinha. Chega aí. Olá, galerinha. Agora eu não sei qual que é o botão que defende. Agora eu tenho que apertar algum botão pra poder adivinhar qual botão que é. Agora ferrou, cara. Eu não sei os comandos nada daqui. Eu não sei os comandos. Aqui eu vou andando pra trás e metendo bala. Vagabundo. Ah, é? Então peraí. Ixi, vou morrer. Nossa, eu fui pranchado aqui. Vou executar. Quase que eu morri. Toma, rapaz. É, o desempenho do jogo tá bem legal, hein? Não tá travando. Não tá dando stuttering. Cara, a pior coisa que tem, cara, é o stuttering. FPS baixo, né? A própria empresa já disse que vai ter futuramente. O DLSS Frame Generation e o FSR Frame Generation também, tá? Mas agora no lançamento não vai ter. Infelizmente. Mas aqui eu achei bom que eu não tô precisando disso, cara. É bom quando tem, mas quando o jogo não tem, dá pra sentir que ele, tipo assim, o jogo não é tão impossível de jogar, de rodar, né? Não tá pesadão, né? E quando o jogo meio que te obriga a usar isso, você fica pensando, putz, o jogo é pesado. E tá rodando bem, tá rodando bem. Eu lembro que o primeiro Space Marines também é muito legal. Tem um desempenho legal. E esse aqui, cara, tem modo multiplayer, tem modo co-op e tem modo campanha, né? Eu prefiro usar o controle, porque o controle eu consigo virar a câmera bonitinho, né? Aqui no mouse eu viro muito rápido, né? Muito exagerado, né? Pra um vídeo não fica tão bonito, tão legal de se assistir, eu acho. Olha o bichinho doido pra me atirar. Filha da mãe. Deixa eu ver se eu consigo conectar o meu controle. USB. Ele vai parar com essa sem-gracice aí, essa pouca vergonha. Liguei. Dei uma mensagem ali. Liguei o controle e aí, e aí? Liguei o controle e nada, vamos ver, tentar de novo. Agora o controle deu como carregando, velho. Olha as ideias. Uma vez. Alô, bora controle, bora controle. Ué. O controle bugou, cara. Tá bom, deixa ele quieto. Deixa eu desligar o controle. O controle bugou mesmo, vamos lá. Depois a gente vai perder tempo com isso aí. Tava tão legalzinho, cara. Gameplay com o controle. É a capa do personagem reagindo, ó. Que legal. Ó. Há. O rito deve ser realizado. Localize o console da ativação do lançador orbital. Dá uma muniçãozinha aqui. Granada de fragmentação. Cara, o cenário do jogo está muito bonito. Está bem detalhado. Está com um gráfico bem bonito, cara. Bem legal, hein. O G está com a granadinha nos vagabundo. Vamos ver se eu consigo mirar. Ah, eu consigo. Vamos ver. Ah, moleque. Não vai sobrar ninguém, rapaz. Olha aí a destruição. Os bichinhos vindo, os bichinhos vindo. Vai, vai, vai. Está de bobeira. Pode vir, cara. Sou bom de tiro, rapaz. Tem um pilantra lá embaixo, ó. Me atirando. Eles dão tirinho também, né, cara? Olha isso. De longe, ó. Caraca, olha a visão do personagem. Que legal, cara. O detalhe do personagem. Muito maneiro. Munição, munição. Estou cheio já. Quase morri naquela hora, né? Eu não sei mais os comandos agora no teclado. Dei mole. Se pá, eu trago mais vídeos aí também. Vou trazer vídeos se pá com o Russo. E com o Miguelzinho. Que pegaram o jogo aí pra jogar no... Pra jogar também, né? Vou jogar o co-op. Co-op são três personagens, né? São três. Co-op de três pessoas, né? E tem uma campanha própria. Porque se eu não me engano, né? Que é do co-op. Que deve ser legal, cara. Jogar junto. É o famoso JJ, cara. Geral junto. Ué, peraí. Ah, tá. É o meteoro caindo. Ative o lançador orbital. Beleza. Ah, aqui vai aparecer um monte de monstro, cara. Eu tenho certeza, né? Esses Xenos aí. Tenho certeza. Que isso? Vamos lá. Interagir. Será que, velho? A equipe? Tem equipe nenhuma, não. Pelo trono. Olha a galera vindo. Olha a galera vindo. É agora, Bardock. Será que vai travar? Será que vai dar lag? Vai dar stunter em Bardock? É agora, Bardock. Agora é a hora da verdade, irmão. Agora é a hora da verdade, irmão. Olha aí. É agora de boa. Não travou nem nada. Nem deu lag, ó. Caraca, quanto bicho. Tem uma metranca pra mim aqui, pô. Olha eles querendo subir. É, meu irmão. Ferrou, hein? Tô sozinho aqui, hein? Tô lascado. Olha os bichos subindo. Pode descendo. Pode descendo. Vai, 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 vai. O bicho vai subir. Não, não sobe, não. Ih, subiu alguns. Ferrou. Ó a galera. Ferrou, maluco. Agora é a hora de morrer. Agora a porrada vai estancar. Ih, vou morrer. Nossa. Ferra, maluco. Deu ruim. Eu não tenho vida. Não, vou morrer. Vou morrer. Olha a galera, maluco. É, louco, louco. Lance a bomba viral. Falou, corre. Ai, não. Filho da mãe. Caraca, maluco. Derrota. Missão abortada. Ferimentos críticos. Vamos tentar fazer aquela parte ali. Pô, eu não sei os comandos do teclado agora, cara. Que merda. Ative o lançador orbital. Deixa eu só me orientar aqui. Munição. Quero pegar a granadinha, cara. Aqui, ó. Granada de fragmentação. Show. Vou deixar elas aqui, ó. Quando vier uma galera, eu vou lançar neles. Perigoso, perigoso, hein. Eu vou ter que usar o cenário a meu favor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, o jogo aqui tá bem otimizado, hein. E como eu sei que tem muito bicho, né? Muito... NPC. Você não pode botar muita coisa pesada, né? Tem que ser um negócio leve, cara. Meu pai amado. Olha quanto bicho descendo a ladeira aí, ó. Descendo o morro. Ó, tá rodando bem, ó. Não tá travando, ó. Galera vindo, né? Galera vindo. Vamos ver se eles vão chegar aqui, ó. Vai subir, não. Quando vier um monte, ele vai jogar a granadinha lá. Joguei. Pô, nem derrubou. 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 Ficou o pilantra aqui, já, ó. Agora ferrou. Eu não consigo acompanhar, ó. Executa, executa. Pega a munição. Ó a galerinha, a galerinha chegando. A de mim, solta de mim, solta de mim. Vai, libera o negócio logo, pô. O negócio não libera. Ah, que nervoso, cara. Dá agonia, é muito bicho. Vamos lá, corre, 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 corre. Sai, piranha. Consegui. Aleluia. Fui salvo. Fui salvo. É. Está terminado. Olha. Caramba, que legal, ó. Pô, muito bruto, cara. Oxe. Tomou um balaço. Tomou um balaço. Meu tio, robervaldo, cara. Meu tio, robervaldo, cara. Ué, continua. É o robervaldo, irmão. O que é isso, maluco? Cheio de bichinho. É muitos tiros. Toma. Caraca, muito bolado, hein. Não vou descansar enquanto não matar todos vocês. Brabíssimo. Olha o filha da mãe aqui, ó. Me acertou. Mentira. Então toma também. Está de gracinha, né? Acho que veio. Toma na cabeça, irmão. Toma na cabeça. Caraca, muito legal, hein. Olha ele. Está com raiva, cara. Muito louco, velho. Olha isso. Toma. Acho que aqui eu vou ter que, meio que morrer, né? Mas vamos lá. Toma. Uou, muito legal. Ele vai até o final. Ele me não. Galerinha querendo subir. Eu vou até o final, irmão. Eu não tenho essa, não. Eita, moleque. Chegou o paizão deles. O paizão deles é gigante. Esse aí é forte, hein. Oi, Ian. Toma, irmão. Toma uma porrada aí. Deixa ele ser trouxa. Ai, safado. Só na cabeça. Só na cabeça. Olha, ele atira também. Errou. Brabíssimo, cara. Brabíssimo. Ainda veio os filhotinhos para atrapalhar. Só de mim, rapaziada. Só de mim. Ih, acabou a munição. Lascou tudo. Ah, não, não. Vou morrer por você, não. Os filhotinhos estão enchendo o saco aqui. Errou. Bora, irmão. Bora. Aqui é tiro. Errou. Errou, errou. Ó. Estou sangrando. Caraca, muito louco, hein. Caraca, maluco. Muito top. Muito maneiro. Carregar o jogo aqui. Esperar. Entrando no servidor. Ó. Vamos ver o desfecho disso aí. Cadá. Barcaça de batalha residente. Resiliente, né? Era para ser um coraçado, né? Parcaça de batalha. Graça de batalha. Foi fatal. Você só sobreviveu através do Rubicon, Sarge. Nós nos tornamos de novo. Você é um Primares agora. Por que? Lord Calgar excedeu a commande-se. É aqui? Gone. Summoned por Primares. Eu devo voltar para o Wat Fortress. Você foi re-assigado. Meu lugar é com a Death Watch. A Inquisição pode encontrar no stain on você, Titus. Accusado de heresia. Você já serviu penas na Death Watch por quase um século. E não há uma vez que você falte. Mas você nunca vai ver a recompensa. Até que você já enfrenta o julgamento dos seus irmãos. Nós. Prove-se para nós. E não há verdade. Caraca. Capelão, cara. O que é a sua vida? Minha honra é minha vida. 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 Minha salvação é a minha recompensa. Qual é a sua prática? Minha prática é a morte. Qual é a sua pedra? Minha pedra é o serviço eterno. Caramba! Arrepia! Warhammer 40.000, Space Marine 2. Já disponível na Steam, Xbox e Playstation. A cirurgia de Rubicon se tornou como uma marina primarista. Você agora é mais forte, mais rápido e mais resiliente. Você vai levar seu lugar como uma ultramarine de novo. Ultramarine, cara, que foda! Pô, muito legal, cara. Muito, muito legal, cara. Muito maneiro. Eu sei que eu falei isso milhões de vezes que legal, 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 legal. Mas olha este gráfico! Eu vou tentar, pessoal, redublar, né? Dublar ele de forma amadora, né? O trailer do jogo ou até algumas partes do jogo também, a cena do jogo. Quem quiser isso aí comenta nos comentários, obviamente. E tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Vou trazer lives aí também no canal. Jogando Space Marine 2. Aproveitar aí que eu tô com acesso antecipado do jogo. Tamo juntão. Espero que tenham curtido. É nóis. E até o próximo, cara. PELO IMPÉRIO! E é isso, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou e fui!